A faixa de colostomia é ideal para pessoas que buscam praticidade e conforto no dia a dia. Possui abertura para a bolsa de colostomia de 8 cm e adaptador removível para a bolsa. Ela tem suporte bilateral para ostomias. Seu material é macio e respirável. Reduz o risco de vazamentos e melhora o conforto. Também tem tecido aderente em toda extensão para um ajuste personalizado. A faixa elástica para ostomia adapta-se facilmente à sua rotina. Garanta já a sua.